Eu não sabia que além de cafajeste, você também é ladrão. Em lugar de ladrão, Ramiro, é na cadeia. Ladrão? Eu? Cuidar da minha filha agora é crime? Você roubou o dinheiro da Fernanda, fez aplicação em seu nome e agora se recusa a devolver quando ela mais precisa. Precisa coisa nenhuma. A Fernanda tem tudo aqui nessa casa. O que eu fiz foi impedir que ela jogasse pela janela mais de um milhão. É uma atitude honrada. É como você é baixo. Fernanda é adulta, é responsável. Ela tem o direito de decidir o futuro dela. Comprar um sítio no meio do nada, transformar ele num antro de adolescente, isso é futuro? Ela ia se enterrar em vida com aquela gente, dona Norma. Não interessa o que eu acho, nem o que você acha. A decisão é dela. O dinheiro é dela. A senhora comprarei o sítio. Acha certo? Você sabe que eu não tenho dinheiro pra isso, mas a Fernanda tem. Devolva imediatamente a herança que minha filha deixou pra ela. Revolvo coisa nenhuma. A Joyce, se estivesse aqui, ia concordar comigo. Mas ela não está mais aqui, não é, Ramiro? Foi embora cedo demais, graças ao seu abandono. Mas ela não ouse me acusar da morte da Joyce. O que foi que tomou ela de nós, hein, Ramiro? Foi a depressão? Foi a fragilidade da minha filha? Todo casamento tem seus altos e baixos. Eu não imaginava que a Joyce fosse adoecer daquela maneira. Ela morreu. Foi de desgosto. Você constituiu outra família. Sustentou essa amante, olha, por anos e anos. Teve até uma filha fora do casamento. Você acha que Joyce aprovaria a fortuna que você gastou com a outra? Quanto foi mesmo, hein, Ramiro? Daria pra comprar um sítio? Eu não lhe devo satisfações, Dona Norma. Eu sei o que é melhor pra Fernanda. Você não tem cacife pra dizer o que é certo ou errado. Isso que você chama de proteção, isso é outra coisa. Isso é empáfia, é soberba, é golpe. Isso é ladroagem. É cinismo. Fora da minha casa, Dona Norma. Se a senhora vier pra cá pra me acusar desses absurdos, fora daqui! Você vai gritar com as suas amantes, bandido!